Oi, amigos da Rede Globo, esse jogo é importantíssimo. Poderia ser um jogo morbo, mas é muita importância. Veja, eu volto a dizer, o melhor jogador da América. É o grande clássico do Bião e o Juiz está marcando o pênalti. Pode ir, Sanaldo. Esse braço ali, esse puxãozinho, foi infantil, foi um pênalti bobo, desnecessário, um pênalti juvenil. Ele bate sempre no canto esquerdo do goleiro. Vamos ver agora. Bateu, 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 bateu,